E aí, viajantes, tudo bem com vocês? Aqui é o Vilmar, hoje nós estamos aqui no mais uma aventura pra vocês. Hoje a gente está indo na Cachoeira do Jarrão, aqui em Palhoça. Como vocês sabem, a Cachoeira do Jarrão não tem como estacionar lá, você tem que vir aqui no posto Cambirena. Como alguns já sabem, lá em cima, lá em cima é o Cambirena. A gente vai subir lá em cima ainda, vocês vão ver. Já queria ir de noite pra ver o sol nascer, mas isso é pra outro vídeo. Pessoal, não se esqueça de inscrever, deixar o like pra ajudar a divulgação e seguir a gente nas redes sociais aqui embaixo. Agora bora pra aventura. Tem que seguir um pouco, pessoal, pela BR pra depois chegar na trilha do Jarrão. Tchau! 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 e aí o pessoal depois de dar um pouco a todos do lado da br não vocês estão vendo aqui aqui está aqui já esse riacho já vem da Cachorro do Jarrão a filha ali pessoal então muito perto andamos 300 metros dali até aqui bem rápido agora vamos aqui esqueci a trilha para Cachorro do Jarrão aí pessoal E aí E aí E aí Vai ser mais ou menos 5 mil aonde a gente foi lá no retiro, uma hora, uma hora e meia, de trilha, de trilha. Vamos ver como vai estar essa situação aí pessoal, na outra lá, caiu lá e deu uma chuva lá, vamos ver se aqui vai ficar. Acerta agora pessoal, tá de boa, tem umas pedras aí no caminho, ajuda pra jogar o meio ambiente. Então estamos no caminho certo pessoal, olha as plaquinhas ó, outra plaquinha aqui eu cuido. Não joga lixo também, e na outra a gente foi lá com muito lixo, tem um pessoal aí que não gosta de dar lá com ele. Conforme a trilha pessoal, mais um tempo, depois tem mais um trilho aqui. Tem um negócio aqui que a gente quer. A base dele é curioso. É um poço de água. É um poço de água isso aqui. Dentro da pedra. Pessoal aqui ó, tem várias poções de água. Só que a gente não vai filmar ali pessoal, porque tem muita gente. Pra não dar direitos autorais né. A gente não vai filmar. Não vai pra frente que tem algum lugar que tem uma piscina dessa né. Ou na volta também. Aqui outro ponto de referência pessoal, tem um monte de marcador. Então quando você faz uma trilha, siga os marcadores. Que aqui ó, tem vários caminhos pra mim pra lá. Olha aí pessoal. Olha essas piscinas. Olha isso aí. Olha esse paraíso pessoal. Água verde, cristalina. Já já vamos mostrar o cachorro do Jarrão pra vocês. Cara isso aqui é muito lindo. É que nem na outra cachorrinha lá. E agora? Tem pouca fita aqui. Tem fita aqui. Tem um monte de fita. Tá pra cima vai. Tá morto. Meu também né meu amigo gente. Acabou de sair de uma trilha. Acabamos de sair de uma trilha. De uma hora e pouco. Agora a gente já tá em outra. Isso aqui é bem subida mano. Vamos que vamos. Devagar. A gente chega lá. Tô tem uma seca pra passar aqui pessoal. Vai. E eu tô cansado, hein? Meu parceiro ficou duas semanas de férias aí, ó. Agora dá uma caminhadinha e já tá morrendo. Ó, como vocês podem ver, estou cansado. Mas porque a gente já subiu outra cachoeira, né? Esse cano, pessoal, é outra referência que a gente já tá perto da cachoeira do Jarrão. Então, se cuidem, não se perdem. Se vai levar comida, alguma coisa pra comer, leve seu lixo pra casa, tá, pessoal? Acho que é lá em cima, lá, ó. Estamos quase chegando. Ó, o nosso cowboy aí na frente. Porque estamos perto já, pra gente ver ali, ó. É, pessoal, estamos chegando na cachoeira do Jarrão. O cachoeira do Jarrão já é lá em cima, pessoal. Bora. Por aqui. Olha a altura disso. Não sei se vocês conseguem ver, mas já tem gente aqui, tem gente lá, e uma outra lá em cima. É muito alto. E aí, galera, mais um pouquinho. Estamos lá na cachoeira do Jarrão, lá em cima. O lugar é maravilhoso. Lindo demais. Bora. Cuide aí, ó. É bem fácil. Não se apoia muito nessa árvore aí, não, mano. Perdi uns dois quilos já. Vale a pena. É, galera, acho que chegamos. Chegamos, pessoal, na cachoeira do Jarrão. Ela está aqui na nossa frente. Bota só mais um pouquinho. Olha essa vista, galera. É de ver o mar. Top. Bora. Andes ali? E aí, oi, 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 oi pessoal simplesmente incrível aí tem uma corredeira gigante aqui ó tem uma piscina gigantesca aqui o lugar aqui é realmente muito top top demais a gente vai entrar agora Cara, galera, recomendo demais, Rosirinha, aí, o lugar é lindo demais E aí, galera, olha isso aqui, água cristalina Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo Espero que tenham gostado do vídeo Não esqueçam de se inscrever e deixar o like aí para divulgação Depois é o mesmo pessoal